Paulo, você podia contar para a gente um pouco o que o 5G pode trazer de novidades para a área de Edge Computing? Olha, a gente que trabalha na área técnica, espera com bastante ansiedade, porque o 5G, sem dúvida, é um momento disruptivo. Então, logo a gente tenha disponibilizado e conforme for crescendo a implementação do 5G em si, a gente vai ter muita oportunidade de serviços e de soluções que até então a gente tem alguma dificuldade, como, por exemplo, endereçar todo um poder computacional do IoT, levantamento de dados. O Edge Computing vai acompanhar essa onda, vamos dizer assim, porque vamos levar o processamento, armazenamento mais próximo do dado, onde ele é gerado e onde ele é consumido. Então, junto com o 5G, a gente deve ter todo um contexto de empowerment, de força para poder colocar soluções mais digitalizadas e mais sofisticadas, vamos dizer assim, para o nosso cliente final. Isso, obviamente, traz novos modelos de monetização para as empresas, né? Como é que vocês estão vendo isso? Sim, a monetização, ela vem em função dos experimentos, né? A gente costuma dizer que o ideal é pensar em qual é a solução de negócio que eu quero levar. E a partir daí, eu consigo efetivamente criar as condições para estudar a monetização desse tipo de investimento e dessa infraestrutura. Então, o 5G, assim como a parte de Edge Computing, faz parte de um processo de experimento e de solução de negócio. Então, a monetização vem em função de como a gente resolve esses problemas de negócio. No caso da Embratel, como é que a empresa está se preparando para isso tudo? A gente tem investimento em vários sites, né? Vamos começar com três. A ideia é chegar a 16 sites que vão ter o Edge Computing implementado e vamos começar a experimentar essa infraestrutura, explorando todo o potencial de serviços e de soluções de negócio que a gente pode aplicar com essa colocalização, levando um modelo de mais baixa latência para o nosso cliente final, com um processamento mais próximo de onde o dado é produzido. Você já tem alguma ideia de serviço que vocês pretendem emprestar a partir dessa estrutura? Todo o contexto de micro serviços, voltado, por exemplo, para cidades inteligentes, para processamento de imagem, ou seja, todo o serviço que exige baixa latência é o serviço que a gente deve colocar em primeira mão, rodando dentro desses ambientes de Edge Computing.